Mais caro que o ouro de Ufi É, você tá meio gospel, mas sábado tem pagode aqui no clube, Jorge Aí muda tudo, né? Aí muda tudo Bom dia, galera, bom dia, panorama, região, né? Chapolin, eu tô meio gospel mesmo, não sei o que tá acontecendo Mas eu acho que eu sei o que tá acontecendo É que tá vindo um projeto gospel aí também Muito legal vai ser Vamos falar do pagode hoje? É, o pagode de sábado, né? Sabadão, galera, pagode ao vivo, grupo palpite Galera altamente do bem, galera que passa energia boa Galera du-du-du-dum, du-du-du-dum Muito legal, muito legal, muito legal Pagodaça aí, os meninos fazem aí o aquecimento, faz tudo Top de linha, eu vou soltar depois Você soltou o aquecimento do bumbum? Acho que sim, Jorge Muito legal os caras fazendo aquecimento Aquecimento com a perninha Faz diferente, faz diferente Então sábado tem o pagode, vai ter o DJ também O pagode, nosso DJ não sai mais Chapolin, eu achei o DJ que eu procurava Depois de uns 40 DJ DJ Diego Almeida O garotão aí Ó galera, quem quiser convite, vocês param ele na rua, viu? Ele tá na divulgação aí, é só pedir pro Diego aí O Diego tem uma cota de ingressos que ele dá E é isso aí, tá muito legal E como que vai ser os ingressos, a entrada? Até meia-noite, mulher liberadão, entendeu? Eu tenho esse lado mais fraco com mulher, entendeu? Então mulher liberada Mulher até meia-noite é liberada E aí, Hélio? Se eu tiver na portaria, mulher liberada a noite inteira Homem 10 real, gente Homem 10 real, 10 realzinho o homem Depois da meia-noite, o homem será 15, tá? Mulher 10 Então quem quiser entrar, entra até meia-noite, pô Não ficar aquela choradeira Mulher liberada A câmera agora vai dar um giro aqui, ó Você tá curioso, o que que é isso, né? Você inaugurou aqui uma petiscaria É o quê? Espetaria Espetaria É, nós vamos botar petisco também em breve, hein? Tem umas bandeiras aqui que parece Não sou candidato, hein? Não, mas é, parece Negócio de candidato, mas também sinalização de pai de santo Não, não, não tem nada de pai de santo Eu sou de Deus, sou o menino da igreja Outra coisa, as bandeirinhas Minha bandeirinha é da lojão do Braz Identificando onde tá nossos comércios Vai ter nossas bandeirinhas Galera, espetaria Vamos falar de espetinha um pouquinho Vem embora, muito legal, muito legal Botamos espetinha aí A galera aí não gosta de ficar fechada igual um boi no curral Minha espetaria no meio da rua aberta Ninguém precisa ficar no cercado, não Vem pra cá A sua espetaria funciona aqui no calçadão No calçadão, o pessoal para o carro Senta Dias da semana Todos os dias Horário Das quatro da tarde até as dez, onze da noite Espetinho, quatro reais, viu? Quatro reais o espetinho E vai vir uma promoção aí daqui uns dias Vai ser três por dez pra levar pra viagem Mas ainda não tá valendo Mas a carne é boa ou é aquelas que quebra o dente? A carne do meu amigo Hermes lá do açougue Casa de carnes Pauliceia Ah, do prefeito lá, então é boa É, do meu prefeito Um abração, Hermes Nosso fornecedor é o Hermes A querida esposa dele Deu maior atenção pra gente Chegamos lá Ela orientou Tá mandando carne fresca Todos os dias Não vai ter carne Ah, congelada, tá? Então os espetinhos Vêm com padrão de qualidade Com referência, né? Procurei pegar Não é porque eu vendei espetinho Eu vendei em qualquer lugar Fui Padronizou Bração lá pra casa de carne Pauliceia E aí tá aí Tem de tudo Vai ter queijinho Tem pão de alho Tem tudo aí Jorge, vem aí uma tabacaria Quatro L Espetinho Espetinho e Você não estranha não Você chega lá na espetaria E encontra com o nosso DJ lá DJ tá cuidando de todas as coisas Vai ter tabacaria aí, Jorge? Tá vindo aí agora Super novidade Dentro do clube Numa área aberta, tá? Que eu fico inconformado De ver essa molecada fumando Num fechado Meu Deus do céu Como que pode o negócio desse É, molecada não pode fumar, né Jorge? Não, vai ali Vai por aí É jovem É os jovens Vai por aí pra você ver Eu tava fumando no fechado Olha o nosso cantor aqui Filma aí um pouquinho Que aqui é o meu cantor preferido Um abraço, Fernandinho Então o que que acontece? Eu tô fumando no fechado Eu falei, pô, não Vamos melhorar isso aí Vamos fazer Não tô Não tem nada contra, viu? Continue aí Só que eu acho que vai muito mal Aqui o lado daquele jeito Então vou fazer o quê? Vou meter uma tabacaria aqui no aberto Será uma das maiores Uma das maiores tabacarias da região Ainda vai fazer Tá vindo um padrão legal aí Feita nos tambor O narguilha fica dentro Vai ser muito legal Muito legal Dentro dos 15 dias aí E inauguraremos a tabacaria Então tabacaria e espetinho Espetinho aqui do lado de fora Não tem nada a ver o ambiente com o outro É... Ah, eu quero ligar pra pedir espetinho Vai ter o disco que entrega Tamo começando agora A inaugurou ontem É... Primeira vez que eu inauguro Sem fazer barulho Sem nada Quietinho, né? Normalmente eu inauguro Tempo você vai colocar outros ingredientes nessa... Outros ingredientes Tá vindo aí Além do espeto, né? Além do espetinho Vai vir as porções também, né? Que a gente tá querendo apimentar aqui Jorge... Esse lugar tem de tudo pra ser... Tipo um ponte, né? Um cantinho gostoso No centro Só para sem compromisso O estacionamento tá aí, ó Quer um estacionamento melhor que esse? Ô Jorge, reforça o pagode de sábado Pagode de sábado Galera, vai ser muito legal Esse grupo Palpite É um grupo que já tem 10 anos de carreira, tá? São lá de Birigui Queria mandar um abração pro Xuxa lá O Xuxa é o empresário e dono do grupo Um grande abraço aí pro Xuxa Esse... Esse grupo Palpite, cara É um grupo que faz show pra 5, 10 mil pessoas Todos os eventos grandes eles estão É um grupo que tem muitos anos de carreira É um grupo que fala a mesma linguagem Tem um entrosamento Aquele pagodão que envolve a pessoa Vai tocar só pagode Eles dentro do pagode Toca de tudo Não é isso, Verdadinho? E vai ser muito legal, pô Vamos... E essa... Essa é uma na pagode Na outra, quem sabe Não vem com o sertanejo aí Ô Jorge, por que você não corta Esse restinho de cabelo que você tem? Tão falando que é peruca Tá aqui, ó Não é peruca Que tá caindo essa porra Tá caindo, né? Não, não falei que eu não ia mais falar palavrão É Tá caindo, tá começando Parece que... Eu acho que minha mulher tá cortando meu cabelo, Chapolin Eu falei pra ela, Paulinha Se eu pegar você cortando meu cabelo Você fica careca no mesmo dia Ela jura que não Eu acho que ela tá cortando Jorge, então tá aí, gente Ó, sabadão tem o... Tem pagode E DJ aqui no Clube Recreativo Império Inaugurou essa semana É... Que eu sempre esqueço É petiscaria Espetaria Espetaria E também vem aí O... A tabacaria do Jorginho Ok, pessoal? Quatro real o espetinho Quatro real Ó, vai ter... Vai ter... Vai... O negócio que eu sempre fiz Eu não entendo A cabeça do pessoal daqui, Chapolin Algumas coisas Eu não entendo Sempre eu vou comer espetinho Dá um pão aí Não tem pão Dá um pão Não tem pão Por que não tem pão? Em São Paulo o cara compra um Compra um saco de dez pão E deixa ali do lado, porra Acabou, pega mais dez Nunca tem pão Aqui vai ter espetinho com pão, viu? Eu quero um pãozinho Pra comer espetinho Tem? Eu quero uma vinagrete Tem? Quero uma macaxeira Uma mandioca Tem? Por que eu não tenho um pãozinho fatiado? É gostoso Macaxeira você foi louco Macaxeira é uma mandioca, né? Vocês chamam de mandioca, né? A gente chama de macaxeira É gostoso, porra E a verdadeira macaxeira É aquela derretendo Desmanchando Não é só as mandioca duras Igual dá pra porco, não É mandioca derretendo, entendeu? É essa que eu tô querendo A gente vai aprender a fazer E vamos chegar lá Começando agora Câmera, quantas pessoas acompanhando? Comentários? Cinquenta e cinco Tem gente comentando? Xingando o Jorginho? Não Dê um bom dia pra vocês dois Bom dia também Então tá aí, Jorge Pessoal, então tá aí Sabadão tem pagode aqui No Clube Recreativo Império Galera aqui nunca veio Pode vir Tinha muita gente Que nunca veio no último evento Fiz questão de sair perguntando Foi legal, mudou As pessoas que já venham aqui Pô, já ficou mais legal Outra coisa Aquelas papagaiolas Que vocês ouvem falar na rua Tudo mentira Não tem nada disso Vem embora Vai ser legal Bacana Ó, nós estamos cuidando Estamos em cima É... Esse menino meu Didi aí Um abraço aí pro Cristian Caique E aí, Cristian Caique Um abração aí Ele tá falando aqui Macaxeira com pão Não, macaxeira com pão não Carne com pão, rapaz Então tá aí Então, Chapolin Queria estar convidando Quem nunca veio Vem Se não gostar Você pega seu dinheiro em dobro Se você ver alguma coisa Que abomine Ó, não gostei disso Você não vai levar só O seu dinheiro da ingressa Não, você vai levar o dobro Não pode mentir, né Chapolin Que o fiscal sou eu, entendeu? Não vai pensar que vai chegar aqui Vai tirar uma onda com a nossa cara, né? Mas pode vir Se tiver errado Eu faço questão de dar o dinheirinho Pra levar É... Então vem pra conhecer O novo sistema DJ Diferenciado aí Menino Foi assim Foi muito legal O último show Foi seu aniversário Se você não tava aqui Acabei não fazendo imagem, sabe? Mas foi muito legal Muito mesmo, Chapolin Então tá aí Gente, o padrão Não tinha sal vivo Fica por aqui Vamos dar um tchau pro pessoal Ué Só repete aí pra mim O valor do espetinho Que tão perguntando Quatro reais o espetinho Qualquer um Frango, carne, linguiça Coração Pãozinho de alho E se quiser fazer um lanchinho Só do serviço Joga a vinagrete no pão aqui E bota o espetinho É um real a mais só Cincão Lanche no pão Paga aí O padrão leva notícia ao vivo Fica por aqui Tchau, tchau